A primeira licitação aconteceu ainda em 2011, mas o projeto executivo revelou que os gastos com a construção da ponte da rua Jacó de Gó, que vai ligar os bairros Dom Bosco e Cidade Nova, eram muito maiores do que o previsto inicialmente pela prefeitura. Então uma nova licitação foi feita no começo de 2013. O prazo para a entrega da obra termina neste mês de maio, mas como você pode ver, vai demorar para a ponte ficar pronta. O motivo do atraso, segundo o engenheiro da Secretaria de Obras de Itajaí, Marcelo Zimmer, é uma mudança que teve de ser feita no projeto da obra. Quando o trabalho começou a ser executado, os engenheiros constataram que o perfil do fundo do rio era diferente do que havia no projeto executivo, e isso comprometia diretamente a segurança da obra. A alteração do projeto resultou em cerca de quatro meses de atraso. De acordo com o engenheiro, a empresa que venceu a licitação, a Ejos do Paraná, pretende entregar a ponte pronta dentro de seis meses. A obra vai custar mais de R$ 3,8 milhões e será paga pelo governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A reportagem entrou em contato com o engenheiro responsável pela obra, mas ele não quis gravar entrevista.